Olá, está começando mais um WTN Saúde. O tema dessa semana é tecnologia na saúde. Nós convidamos o analista de sistema, Marcelo Botelho, que é diretor da VEUS Technology. Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Marcelo, quais os segmentos que a VEUS Technology atua? Nós atuamos basicamente na área de laboratórios, centros diagnósticos, empresas de radiologia digital, radiologia convencional e hospitais. Basicamente, então, seria um segmento de medicina e diagnóstico. Entendi. Então, o que se aproveita de todos esses segmentos para você investir isso e converter isso em benefício para a saúde? Nós temos várias soluções, vários serviços que trazem exatamente a comodidade, a facilidade para que o paciente e o médico possam ter acesso à informação médica com muita facilidade. Quer dizer, o nosso target é basicamente conseguir que o paciente e o médico tenham acesso à sua informação, à informação médica, com a maior comodidade, a maior privacidade possível. Então, o que nós criamos foi uma série de soluções para que o médico, estando aqui ou em outro estado, ou até em outro país, possa acompanhar o desenvolvimento de um determinado paciente com toda a comodidade. Esse é o maior desafio da nossa empresa. Me dá alguns exemplos da aplicabilidade disso. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o nosso portal do iPhone. É uma facilidade que foi criada para que qualquer paciente e médico que vá a um estabelecimento de saúde credenciado a ver os tecnólogos, possa acessar a sua informação com muita facilidade. Utilizando esse telefone da Apple, um telefone que tem um hype mundial muito interessante no Brasil, está tendo uma excelente repercussão, ele possa acessar a sua informação utilizando a sua identificação e senha exclusivas e acompanhar uma determinada evolução médica. Então, você vai no laboratório, faz um determinado exame, estando esse liberado pela divisão médica dessa empresa, em seguida você poderá fazer o acesso diretamente no iPhone. Esse é um exemplo de facilidade. Quer dizer, no final das contas, o sistema funciona normalmente até a geração do laudo, de qualquer especialidade, ou laudo de imagem, ou laudo de laboratório, sangue, urina e outros exames. Exatamente. E você pega desse laudo já revisado, inclusive, e transmite ele em forma de dados, de maneira cômoda para um celular. Por exemplo, exatamente, você falou o ponto-chave. A informação é tratada, convencionalmente, é tratada na empresa da forma habitual. Em dado momento, essa informação é transferida para os servidores da nossa empresa, elas vão sofrer, na verdade, somente tratamento na sua formatação, para atender a cada uma das mídias. Exemplo, no iPhone, há uma reformatação do laudo para ser compatível com a tela de minuto do telefone. Se ela vai para a internet, a gente faz um outro tipo de tratamento. Se ela vai para o servidor de voz, que é uma inovação também oferecida pela nossa empresa, tem outro tipo de tratamento. E assim sucessivamente com cada um dos canais que nós trabalhamos. Então, confirmando o que você falou, no primeiro momento a informação é tratada normalmente pela empresa, liberada, corrigida, atualizada pelo médico. Depois que isso é finalizado, é transferido para os nossos servidores e nós temos a incumbência de formatá-la para os diversos canais. Jamais alteramos, evidentemente, a qualidade, a informação que está ali presente. O máximo que fazemos é adequar a formatação dela para as diversas mídias. Significa dizer que o indivíduo não precisa mais ir ao laboratório pegar o laudo do resultado. O resultado vem até ele, ou no telefone, ou no computador de casa, laptop, em qualquer lugar. Isso é um fato. Nós temos clientes hoje que o percentual de acesso à informação finalizada é infinitamente maior do que a informação presencial. Ou seja, em português, bem claro, o cliente recupera a informação por meios digitais do que ir ao laboratório para recuperar o seu laudo em forma de papel. Além de estar ajudando o meio ambiente. Quer dizer, isso é um fato, isso já não é uma expectativa de futuro. E nós temos já grandes empresas que representam e corroborem exatamente essa posição. Ou seja, o cliente não vai mais ao laboratório, exceto para fazer exatamente a coleta do material. Mas o retorno da informação, ele consegue com muito mais agilidade, com muito mais facilidade pelos meios digitais. Pelo que eu entendi, então, você também digitaliza as imagens e transmite a imagem, inclusive para o celular. Inclusive para o celular. Quer dizer, isso vale dizer que o doutor também pode dar o diagnóstico de casa. No fim de semana, ele pode dar um diagnóstico ou dar palpite no diagnóstico? Isso, ele pode fazer um acompanhamento daquele diagnóstico. Um exemplo, uma hipótese. Suponhamos que nós tenhamos um determinado médico que naquele momento não esteja disponível e ele seja de uma especialidade e esteja em outro estado, participando de um congresso. É possível que ele participe daquele laudo, visualizando ou pelo iPhone, num caso mais elementar, ou através da web, num caso com maior acurácia, com maior qualidade da informação. Mas sem dúvida, ele poderia avaliar, acompanhar e dar uma série de informações complementares àquilo ali. Ou seja, crie uma facilidade médica muito grande. Esse é um outro contexto da aplicação. Sem dúvida, isso cria uma agilidade fantástica. Fantástica, fantástica. Temos um outro caso também que foi lançado recentemente. Além do aspecto da privacidade, além do aspecto da facilidade, tem a questão da inclusão digital. Nós criamos um serviço onde o laudo também é vocalizado. Na verdade, ele é falado e permite com isso a inserção digital dos deficientes visuais. E tivemos a satisfação de fazer uma avaliação com o Instituto Benjamin Constant, onde foi avaliado por um grupo de deficientes. Eles confirmaram a facilidade, a plena dicção, a qualidade da dicção do laudo, para que eles possam usar essa solução também. E a nossa intenção é que cada vez mais torne-se uma solução que dê praticidade, como sempre digo, praticidade, comodidade, e nunca esquecendo da confidencialidade da informação. Ou seja, no caso ainda mais deficiente visuólico é mais agudo, porque ele hoje... Ele era dependente até há muito pouco tempo de alguém ler o laudo para ele. ou você contar com um laboratório que tivesse impressor em braille, que no meu caso nunca vi e desconheço. Agora não. Você garante que o deficiente visual vai fazer o exame, às vezes os exames que... Alguns resultados eventualmente são sigilosos. Sim, claro, sigilosos, que trazem... Você não precisa se expor mais. Não precisa se expor mais. Isso já é uma realidade no Brasil. E já está funcionando. Plenamente. Nós temos um grande grupo do Rio de Janeiro que já faz uso pleno dessa aplicação. E para nós foi assim... Os valores, os resultados obtidos foram fantásticos. Fantásticos. Então, uma pergunta. Onde você prevê que isso vai parar? Essa pergunta é bastante complicada. Eu diria que não dá para a gente prever... Vamos dizer, o universo de horizontes disso é muito difícil de definir. Mas eu acredito que nós estamos evoluindo nos últimos anos de uma forma exponencial. Não diria nem mais geométrica, exponencial. Principalmente pela facilidade da comunicação. Nós estamos percebendo que a comunicação é o maior instrumento que vai garantir o relacionamento do paciente, o médico e as unidades, as empresas de saúde. Então, dizer onde vai parar é muito difícil. Eu acredito que em médio prazo nós vamos ter tudo aquilo que nós vimos quando criança, da telepresença, efetiva a videoconferência presencial, aquela coisa de você poder ver o médico, participar com ele, estando aqui ou estando em Londres. Isso eu acho que no nosso futuro de evento, isso é muito próximo. Então, dizer onde vai parar é muito difícil. Você viu algum risco na dependência da tecnologia em relação à saúde? O que acontece? Você considerando principalmente as maiores empresas, empresas que querem efetivamente colocar uma solução de tecnologia para um grande público, para um grande mercado, é inevitável que ela vá ter que ter um investimento significativo em tecnologia e é inevitável também que ela crie uma dependência da tecnologia. Quer dizer, eu acho muito pouco provável que uma empresa com uma pujança, que tem uma determinada quantidade de clientes sendo atendidos diariamente, ela deixe à margem a parte tecnológica. Isso jamais vai ter um demérito para o médico. Muito pelo contrário, o médico é a figura mais importante. Mas na parte de operações, a dependência tecnológica é aguda e tem de aumentar. Cabe às empresas continuarem numa linha de investimento significativa para que mantenha sempre planos de contingência, equipamentos de primeira linha, a parte de comunicação com redundâncias. Então, eu acredito que, apesar da dependência, é um caminho sem volta. Hoje, não há como imaginar grandes hospitais, grandes centros de medicina e diagnóstico sem uso intenso de tecnologia. Isso é completamente... Senão você não dá acesso à saúde a todo mundo. Senão você não daria, você não conseguiria permitir essa imensa facilidade que está sendo dada ao mercado. A democratização da saúde. A democratização da saúde, eu acredito que está diretamente ligada ao uso intenso de tecnologia, inevitavelmente. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço muito pela sua atenção. O WTN Saúde dessa semana vai ficando por aqui. Até a próxima. Faremos uma demonstração de acesso a resultados de exames através do iPhone da Apple para a Rede Labsdor. Primeiro acionamos o browser, que é o Safari. Em seguida, informamos o endereço labs.meusexames.com, que é o endereço do portal da Rede Labsdor no iPhone. Eu informo o CRM do médico e a sua senha, que são exatamente as mesmas. as mesmas utilizadas na internet. Será apresentada a seguir a tela com os pacientes disponíveis para esse médico. Vou selecionar a segunda visita desse paciente, sendo apresentado o resultado do exame realizado. Se existirem um, dez ou cem exames, todos poderão ser apresentados. É importante destacar que a formatação é bastante preservada, inclusive com a apresentação de gráficos, como vocês podem ver. assinatura eletrônica do médico responsável, e esse resultado pode ser encaminhado por e-mail, inclusive por fax. olha só que voou ser абсолют": que isso é weirdest vai formar azul.